No bolso de uma bombacha não cai em drogas! Se nós tocar e cantar o Tordilha do Negro, bicho velho! Mas então, é show! Então bora lá! Correu notícia de um gaúcho lá na estância do borde do bão Tinha um cavalo, Tordilho Negro, foi madomar e ficou redomão Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava um Tordilho Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Que eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância do pau de navio, que eu revoiei toda a população Mas na pista do borde do bicho velho! Era um domingo, que era um dia, puxei o bingo e o povo Tordilho Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Tordilho Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Que eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Joguei a ponta da bota no estripo, um gaiato por perto subiu E ainda disseram, comigo era oito, e boiou a perna, um tolo e caiu Sartei no lobo e gritei pro povo, este será o último desafio Tordilho negro berrava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu Mais uma légua ao pingo corcoviou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procurava o morco pela invernada Compraram velas, fizeram caixão A minha alma estava encomitada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram na busca desaconsuada Dali a pouco ouviram tropéu Olharam o campo noitinho morada Eu vinha vindo no Tordilho negro Feliz saboreando uma marcha trojada Coloquei a perna na frente do povo Deixei a ré de arastar no capim Banhar em esporo o Tordilho negro Ficou pastando a urenome Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Vem aprovar a marcha do Tordilho Faça o favor, meu ministro Eu tô no pingo mais de meia hora Deu-lhe uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa meu Tordilho negro É mais uma história que chega sozinho Amor e fecha na frente da minha frente do povo Deixei